é me desculpa não porque você não apareceu na minha vida antes então porque Deus não quis e que culpa você tem porque você tá chorando porque você não me ama como você amava elas eu amo muito mais não amo sim amor para de chorar Carol para de chorar Carol para